Ah, já sabe, deixa o like com partilha e divulga o vídeo para apoiar o canal e ter mais esse casal incrível. Ah, professor, tô vendo que você tá tentando relembrar a época que era jovem, né? Faz tempo já. Sim, só que, na real, esse personagem tá mais se machucando do que ajudando. Até que tentei passar isso aqui, mas... Ah, só tá piorando. Nada disso, joga essa coisa fora imediatamente. Eu tenho um produto de limpeza pra pírcens bem melhor do que essa coisa que você estava usando. Ah, então você tem. Onde é que tá? Ah, achei! Pega! Ah, valeu, obrigado. Perióxido de dogenho. Sim! E boa sorte pra tirar depois. E vê se não esquece de jogar fora quando terminar de usar, beleza? Ah, um cicatrizante pra p... Pera! Eu vou indo, senão eu vou me atrasar pra aula. Tchau! Por que que você tem isso na bolsa? Você não tem nenhum piercing na cara ou em algum lugar que... Espera aí! O que que você andou fazendo, hein? Se você chegou até aqui, comenta aí na área dos comentários. Qual o segredo que Shinobu está escondendo? Mentira, comenta sorvetinho. E aí E aí